Olá, eu sou o Pipoca e bem-vindo a mais um IndicaCirco. No vídeo de hoje eu decidi indicar um vídeo que não é exatamente um número, mas mais uma demonstração de habilidades e técnicas de Igor Zaripov, que faz faixa e corda indiana. Logo no início do vídeo ele já faz uma demonstração que é basicamente absurda, onde ele começa subindo a corda fazendo uma série de pranchas, trocando e fazendo com os dois braços com total perfeição. Durante o vídeo ele mostra uma série de técnicas conhecidas de faixa, de altíssimo nível, com total controle e com muita tranquilidade. Fora isso ele é conhecido por alguns outros feitos, como por exemplo ter o recorde mundial de sustentação pelos dentes. Eu acho que vale muito a pena assistir, não esquece de curtir esse vídeo, curtir o vídeo de lá, comentar pra mim o que você achou e até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!